Serginho, cara, é um prazer imenso te conhecer. Prazer é meu. Cara, eu morei... Eu sou de Espírito Santo, Vitória. Capixala. Sou. Minha avó também. É mesmo? Sou de Espírito Santo. Minha avó é de Espírito Santo também, Capixala. Ah, mano. Fui criado por ela. A única vez que eu vi o Botafogo, que eu saí do Brasil cedo, cara. Eu moro aqui tem 23 anos. Cara. Então, foi Botafogo esportivo. Ah, lá no site da Esportiva. Gol do Nizete, Botafogo ganhou. Pantera. Pantera. Depois eu fui lá no... Meu pai era superintendente da Federação de Futebol de Espírito Santo na época. Me levou pra conhecer o Pantera. Só que se tivesse uma pessoa que eu queria conhecer, cara, era você. Obrigado. Nunca tive a oportunidade de conhecer, cara. Mas agora eu tô... Igual o TF, cara. Você tem um ídolo no Botafogo, daqui a lá é você, bicho. Sério mesmo. Sério mesmo. Cara, você tá aqui nessa festa maravilhosa no Botafogo. O que você tá achando dessa nova fase do Botafogo? Pô, irmão. Primeiro, te agradecer a oportunidade. Mandar um abraço ao TF, que é nosso parceiro. Eu sou botafoguense roxo, doente hoje. Eu, às vezes, até evito entrar em rede social pra falar do Botafogo. Porque, como ex-jogador, minha palavra tem um peso. E eu nunca deixo incentivar o torcedor, por um mau momento nosso, a pressionar, cobrar, porque eu sei que é difícil fazer o futebol. Agora, com a chegada do Textor, cara, com o projeto que eu já vi como é, que ele tá segurando o treinador, mesmo em cima de tanta crítica, de cobrança, às vezes o resultado que não é o que a gente quer como torcedor, eu entendo que todo trabalho precisa de um tempo. E escuta o que eu tô te falando. Vai dar. Porque os caras sabem que hoje não vai mudar treinador e vai resolver. É o treinador conhecer o elenco que tem, apostar no projeto, na ideia dele, com o tempo o fruto aparece. Entendeu? Então, a gente tá plantando. Vai chegar a hora que essa semente vai dar fruto, e aí você vai ver. É brigar pra ser grande como a gente sempre foi. Porque o Botafogo tava falando, cara, a gente se tornou pequeno. Ninguém respeita jogar contra o Botafogo. Ninguém quer jogar no Botafogo. Ninguém quer. Foi o que o louco agora aqui dentro comentou. Tá voltando isso. E o Textor faz parte desse projeto, né? De resgatar o nosso orgulho, de resgatar aquela esperança que tava se perdendo. A gente como Botafogo, eles falam, pô, é difícil que eu ser Botafogo. Mas nunca foi tão. Eu tenho certeza que a gente tá no caminho certo, porque tá dando continuidade. Os jogadores que estão mostrando, tão ficando. Os que não mostrarem, naturalmente, vão sair. Mais uma base tá sendo feita. É um ciclo, né, cara? É um ciclo. Não é toda hora que você monta um time que dá certo. Pra isso acontecer, você precisa de base. É o que o Botafogo tá fazendo. Vai reestruturar a base, vai manter uma base no time profissional. E a molecada que chegar, vai chegar com o Daniel Vinegro. Aí vai dar certo. Legal o Textor tá falando lá. Até dá um furo aqui que o Textor tá falando lá. Lá dentro, do Ericsson, né? Sim. Porque o Ericsson, o cara veloz, o cara que é forte, chuta bem. Sim. Mas ele não era o cara pro Botafogo. Exato. Então tudo tem um momento que se começa e que se termina, né? Se termina. Um ciclo. Então parece, aparentemente, pelo que o Textor falou, o ciclo do Ericsson no Botafogo realmente se terminou. A não ser, claro, que ele se destaque bastante lá na historiografia, outro jogador, aí foi diferente. Cara, nós estamos aqui em Miami, nos Estados Unidos, um país completamente diferente. Uma festa enorme no Botafogo. Uma festa, pode ser assim, milhares de pessoas, mas o pessoal que vê aqui, dá pra ver que são todos os Botafoguetes fanáticos. Fanáticos. Gente que mora, eu moro aqui 23 anos, o Urso que mora aqui também, mesma coisa. Gente que cresceu aqui nos Estados Unidos e que não é por causa que morou aqui e cresceu aqui que não é menos Botafogo que o resto. É verdade. Como é que você vê essa globalização do Botafogo, ainda mais agora com o John Textor? Como é que você vê essa possibilidade de crescer ainda mais? É o futebol profissional de hoje. O Botafogo tem que ser, eu sempre digo assim, a gente tem que separar a paixão, o coração da razão. A razão. O Botafogo tem que se tornar um clube modelo profissional. Tem que fazer o Botafogo da luta. E o Textor tem essa visão. Mas ele é um cara ainda romântico. Você não vê nele a imagem do dirigente viciado do esporte. É um cara que traz uma paixão que me encanta. Eu acredito nisso. Acredito nisso. De ter a condição financeira que ele tem, de poder fazer o que quer, mas fazer com o coração. Porque tudo que você põe com carinho, tudo que você faz com carinho, vai dar coisa boa, o resultado é bom. Não pode ser ruim. O fato da marca ter que se tornar mundial é para você poder trazer dinheiro para o clube. Chega uma hora que ele não vai ficar colocando dinheiro toda hora. O clube tem que se sustentar. Tem que vender jogador. O clube tem que ser autossuficiente. Agora é uma empresa. É uma empresa. Tem que ser autossustentável. Então assim, deu para ver pela paixão do torcedor, que o torcedor vai abraçar. A gente não abre mão de ser Botafogo ex. O maior slogan que eu conheço o futebol é esse. A gente não escolheu, a gente foi escolhido. Botafogo entra na tua vida, te abraça. Você não te deixa sair. A gente pode não ganhar, pode não ser campeão. Você não consegue deixar de ser Botafogo ex nem eu. Exatamente. Meu filho falou, pai, quando eu estava quase perdendo a força, veio o Louco Abreu com aquela turma e me resgatou. Falei, vai ser sempre assim, filho. Vai vir um que vai te resgatar. O Botafogo você não vai sair. O Botafogo é uma marca muito forte. O Botafogo só precisa desse carinho que está recebendo agora. Eu acho que esse cara veio para a nossa vida para fazer o divisor de águas. Vai ser antes e depois. Serginho, muito obrigado. Agradeço aqui essa participação. Vou mandar isso aqui para o TF, vai estar lá no meu canal também, que tem o canal Glories Botafogo, que eu passo o conteúdo só para torcedor que mora fora do Brasil e também torcedor do Cristópolis, do Lyon, que não conhece o Botafogo, que está querendo saber um pouquinho mais do Botafogo. Deixa eu mandar um beijo aqui para a minha esposa. Vamos mandar aí. Amor, beijo para você. Pedro, obrigado. Hoje é ecotexto, meu tradutor. Torcida Vinegra, estamos juntos. Vamos olhar o canal do parceiro aqui. Dá like lá. Vamos curtir. Eu vou acompanhar também. Obrigado. Valeu. Falou. Um abraço, irmão. Com Deus. Tchau, tchau. Valeu.